Brasil vence a Sérvia por 2 a 0. Antes do jogo, brasilhense enfrentou filas e engarrafamentos. Enterrado o corpo da estudante que morreu depois de ir numa festa rave no sábado. Começa a campus party numa negarrincha. O evento deve reunir até domingo 70 mil pessoas. Morador de rua é queimado na área central de Brasília e prepare o bolso autorizado o reajuste de até 10% nos planos de saúde. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Bande Cidade 2ª edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Depois do sufoco do último jogo, hoje a nossa seleção estava mais animada e os torcedores mais ainda. Passamos para as oitavas de final como líderes do grupo e o repórter Rodrigo Miranda esteve nos bares da cidade acompanhando toda a euforia de mais essa partida do Mundial. Veja como foi. Os torcedores não esconderam a paixão pela seleção brasileira. Ela estava na cabeça, nas camisas, em bandeiras, buzinas e até na testa. É para dar sorte para nós. 3 a 0 Brasil hoje. Dois gols do Coutinho, moleque. A eliminação dos alemães que poderiam ser os nossos adversários na próxima fase tratou de animar ainda mais essa galera que lotou os bares da cidade. Foi uma graça surpresa. Espero que a gente tenha outra aí. Brasil ganhando bem dessa vez. A Mariana estava com as cores do Brasil dos pés à cabeça. Para ela, esse período de Copa é sagrado. A zoeira está liberada. Eu amo a Copa, eu amo esse espírito, eu amo nossa torcida e eu sou muito intensa nesse sentido. Em 5-8 foi Pelé, em 6-2 foi o Mané, em 7-0 o esquadrão, primeiro a ser tricampeão. Só que nem tudo foi diversão e festa. Como o expediente de muitos brasileiros terminou no início da tarde, não foi tão fácil assim chegar até as cadeiras dos bares. O trânsito foi intenso na região central da cidade. Na esplanada dos Ministérios, sentido rodoviário, o trânsito ficou lento. Nos eixões sul e norte, nos eixinhos, o congestionamento também era grande. Algumas tesourinhas ficaram lotadas e os usuários do metrô tiveram que contar com a fé e muita paciência para conseguir chegar em casa, a tempo de ver o jogo. Na estação central, as filas faziam curvas. Eu não acredito não, que isso aqui é só para entrar não. A fila onde é que está? E quem conseguiu chegar ao destino para assistir a partida precisou controlar a euforia a cada chance perdida. Mas logo veio a recompensa. Explosão de alegria ainda no primeiro tempo, com o gol do Brasil. E no segundo tempo, os torcedores vibraram ainda mais com o 2 a 0 no placar e a classificação do Brasil para as oitavas de final. É agora que vem o México. E a torcida da Sérvia se reuniu em um restaurante na Zanorte para acompanhar o jogo. Mas a animação logo deu espaço para a tristeza após a derrota para o Brasil. Os palpites neste restaurante não favoreciam em nada o Brasil. Hoje é emocional, Sérvia vai ganhar. Mas, Goren, existe aquela contradição entre a expectativa e a realidade, certo? O Brasil tem um ótimo time, só eu acho 2-3-0 para o Brasil realistas. Nada de comida brasileira. O prato principal do dia era outro. Comida serbiana. Tá, mas nem tudo era assim tão vermelho. Amiga dos embaixadores sérvios até vestiu a cor da seleção adversária, mas também se rendeu ao verde e amarelo. Cores do Brasil e roupa da Sérvia. Adversários em campo, sim. Mas o clima por aqui, enquanto a bola rolava, era de amizade entre sérvios e brasileiros. Não é mesmo, Miros? Exatamente. Mas a torcida aí é para quem? Para a Sérvia, pelo menos a minoria. A minoria. Estou falando aqui com o brasileiro do meu lado, a torcida aqui, como é que está? Está ótimo. Amo a Sérvia, mas hoje só dá Brasil. O embaixador da Sérvia também celebrava esse clima de amizade, mas não escondia a preferência dele. Vitória para a Sérvia, desculpe. E talvez 2-1 para a Sérvia. Os torcedores da Sérvia assistiram ao jogo neste bar sérvio da Asa Norte, rodeados de brasileiros. E no primeiro tempo, tiveram que acompanhar a comemoração do nosso gol. A comemoração da torcida Canarinho se repetiu aos 22 minutos do segundo tempo. E os sérvios começaram a ficar aflitos. À medida que o tempo passava, a decepção era tanta que este torcedor já tinha trocado a camisa da seleção antes mesmo do jogo acabar. Mas esta Sérvia manteve a esperança. Eu espero que nós vamos ter um gol. Pelo menos um golzinho para ficar animado. Sim, pelo menos um golzinho. Para nós. Não teve jeito. O Brasil ganhou de 2 a 0 e mandou a Sérvia de volta para casa. Isso mesmo. Veja esta alegria. Os brasileiros que torcem para a Sérvia. Isso é o que nós queríamos realmente fazer aqui. E eles são vencedores realmente. Esta festa... É, o importante é confraternizar. Em clima de Copa do Mundo, muitos torcedores foram comemorarem um novo espaço de festas no setor de Clube Sul. O repórter Rodrigo Miranda está lá desde cedo e conta para a gente ao vivo como é que está a festa por aí, Rodrigo. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos que acompanham o Banho de Cidade. O clima de festa não para aqui em Brasília. É um ponto dessa vitória do Brasil contra a Sérvia, como a gente viu nas matérias. E a gente está aqui em mais uma dessas festas. É um show que está acontecendo aqui no setor de Clube Sul. No momento no palco, o Mourinho e o Benício. A galera está chegando aos poucos. Mas já tem muita gente aqui próximo do palco. Isso porque tem atração boa daqui a pouco. Clever e Cauã sobem nesse palco daqui a pouco para agitar essa galera. E mais tarde também tem o DJ Alok. Os dois que têm história aqui com a capital do país. Começaram a carreira deles aqui. E dessa ligação, então o público veio para comemorar também essa vitória. E dançar muito sertanejo e também muita música eletrônica aí com o Alok. Eu volto ao estúdio com vocês, Juliano. E daqui a pouco a gente volta para trazer mais informações sobre essa festa que acontece aqui. Com você. Tá certo, Rodrigo. Vai curtindo aí. Até já. Mas nem tudo é festa. Os usuários de planos de saúde devem preparar o bolso. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou um reajuste de até 10% nas mensalidades. E a decisão ainda é retroativa a 1º de maio. A decisão da ANS foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A Justiça chegou a limitar o reajuste a pouco mais de 5% a pedido do Instituto de Defesa do Consumidor. Mas a liminar foi derrubada. A agência alegou que a metodologia usada para calcular o aumento é amparada em estudos internacionais e que os custos de novos procedimentos são atualizados constantemente. O aumento será aplicado em planos de saúde médico-hospitalares individuais e familiares com ou sem cobertura odontológica. A medida, que é retroativa a 1º de maio deste ano, é válida para planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999 e atinge, portanto, mais de 8 milhões de usuários. Começou hoje a 2ª edição da Campus Party. Serão 5 dias de evento e mais de 300 horas de conteúdo e inovações tecnológicas. A feira espera mais de 70 mil pesquisadores e estudantes no Estádio Mané Garrincha. O evento está dividido em 3 espaços, um deles aberto ao público. A população vai poder acompanhar palestras, fazer visitas guiadas ao Parque Tecnológico de Brasília e ver de perto o funcionamento de robôs, drones e simuladores. Mais informações no site brasil.campus-party.org E que motorista já não passou o carro em cima de um buraco na pista? Pois é, o dono de um carro foi à justiça e o GDF vai ter que indenizá-lo. É justamente sobre esse assunto o comentário de hoje de Cláudio Humberto. Olha, é um elogio à cidadania e à iniciativa do brasiliense que foi à justiça exigir ressarcimento dos danos causados ao seu carro por um buraco. No mesmo modo, é preciso elogiar a decisão do juiz que condenou o GDF a pagar as despesas. Mas esse caso também é emblemático porque revela uma distorção grave que precisa ser removida da legislação brasileira. Trata-se dessa história de a vítima ser condenada a pagar pela omissão ou incompetência ou desleixo do agente público. O Brasil precisa parar de punir a vítima. Multas e indenizações devem ser pagas por quem deu causa ao prejuízo. Seja ele o presidente da Nova Cap, DR, Caesb, SEB, seja quem for. Vivemos a situação esdrúxula em que aquele cidadão que processou o GDF vai assistir o dinheiro do seu imposto usado para pagar a própria indenização. A autoridade que deixou de fazer o seu trabalho tapando o buraco, essa continua escapando de fininho. Cercada de mistério, a polícia investiga a causa da morte da estudante Ana Carolina Lessa. A jovem de 19 anos teve uma parada cardíaca depois de passar mal em uma festa rave no Recanto das Emas no fim de semana. O laudo do IML, que vai ajudar a esclarecer o que aconteceu, deve sair só em 20 dias. O corpo da jovem foi enterrado em clima de forte comoção nesta manhã. O enterro do corpo de Ana Carolina Lessa foi marcado por homenagens. Na Capela 5, parentes e amigos lembravam com carinho da jovem de 19 anos. É uma menina muito meiga, gostava muito de ajudar as pessoas, muito divertida, era alegre, muito alegre. A estudante de enfermagem morreu na última segunda-feira em um hospital particular do Cruzeiro. Dias antes, na noite de sábado, ela participou de uma festa rave na zona rural do Recanto das Emas. E como não voltou no horário combinado, a jovem chegou a ser considerada desaparecida. Fomos até o setor Pessu, que foi a localização das pessoas. Depois que fizemos um flyer de divulgação, as pessoas começaram a entrar em contato com a gente. E uma pessoa entrou em contato e falou que ela estava no pôr do sol. E fomos até lá e a resgatamos. A mãe de Ana Carolina acredita que a filha tenha ingerido droga sem saber. Disse ainda que ela estava bastante machucada quando foi encontrada na casa de um amigo em Ceilândia na noite de domingo. Ela gostava de beber, mas ela nunca custou droga, nunca. Ela sempre me passou muita segurança, eu sempre vigiei muito a Carolina, meus filhos. Então, quando ela chegava, eu procurava observar o estado dela, o comportamento dela. E eu nunca, nunca tive nada de suspeito com relação à droga. Ainda durante o enterro, os parentes revelaram que a jovem foi atendida por brigadistas na festa, mas logo foi liberada. Eles acreditam que pode ter havido omissão durante o atendimento. Se ele tivesse feito um pouco pela minha filha, eu estava com a minha filha até hoje, entendeu? Mas não quiseram, não fizeram esforço e eu perdi minha filha. Mas, por meio de nota, a empresa lamentou a violência e disse que ajuda a polícia nas investigações. Acrescentou que no evento havia unidades de UTI móvel, brigadistas e salva-vidas. E que Ana Carolina teve toda a assistência no local. Finalizou que tinha autorização para realizar o evento. E diante desse mistério e das contradições, quem conheceu a estudante, pede por justiça. Todo mundo espera justiça porque uma garota de 19 anos que sai de casa para se divertir, que não faz uso de droga, que foi dopada e foi encontrada da maneira que foi encontrada, e teve uma morte da maneira que foi, a gente pede justiça sim. Está difícil, entendeu? E se ele puder ajudar, entendeu? Que ele me dê uma força. Isso é o pedido da mãe, entendeu? Em desespero, em momento de dor. O delegado responsável pelo caso diz que espera o resultado do laudo do IML para definir linha de investigação. Mas algumas pessoas que estavam na festa já foram ouvidas. Alexandre Trabac adiantou ainda que vai convocar para depor os donos da empresa responsável pela festa. Cerca de sete pessoas já foram ouvidas aqui na delegacia. As pessoas que tiveram contato com ela, os pais e familiares. A partir do resultado do laudo cadavérico, aí vão fazer outros tipos de diligentes. Um morador de rua foi levado para o Hospital Regional da Asa Norte depois de ser atacado e sofrer queimaduras. Ele está internado com 12% do corpo queimados. O rapaz estava dormindo na rodoviária do plano piloto, na área dos ônibus que vão para o entorno, quando uma pessoa que passava na rua jogou solvente. O mendigo usava craque e acabou pegando fogo. O homem foi identificado apenas como Alessandro. Ele correu em direção ao setor bancário norte em busca de ajuda. O vigilante de um dos prédios chamou o SAMU. Ele teve queimaduras de primeiro e segundo graus. O caso foi registrado na quinta delegacia de polícia. A família de uma jovem desaparecida há mais de um ano ainda espera respostas. Tainá foi vista pela última vez saindo do prédio onde morava em Valparaíso, na companhia do Padrasto. Testemunhas afirmaram que o homem seria o responsável pelo sumiço da enteada. Mas até agora, nenhum suspeito foi apontado pela polícia. Um sofrimento que se arrasta há um ano e quatro meses. 16 de fevereiro de 2017 foi o último dia que Tainá foi vista pela família. No entanto, as câmeras de segurança do prédio que ela morava com a família em Valparaíso flagram o momento em que ela deixou o local acompanhada do padrasto, Valdezar Cordeiro de Matos, com quem convivia desde os quatro anos de idade. Só pela roupa que Tainá estava, a mãe já constatou que havia algo errado. Tainá sempre foi muito vaidosa, sempre saiu arrumada. Tanto que quando ela desapareceu, que eu pedia as imagens, eu não, nunca me passou pela cabeça nem ele descer com mala para entregar para ela. Ela desceu com uma roupinha ali, como se ele chamasse ela para ir bem ali e resolver alguma coisa rápida que ela não precisasse estar em público ali, muita gente. Ela não sairia com aquela roupa para ir no banco, por exemplo. Mas as filmagens vão além. Uma hora depois de sair com o Tainá, Valdezar volta ao prédio, busca uma mala, em seguida pega a bolsa da jovem e em uma terceira vez sai com um facão. A mãe conta que antes do desaparecimento, o padrasto era extremamente preocupado com a enteada, mas que depois do sumiço da menina, não ajudou nas buscas. Ele nunca saiu para procurar Tainá, né? O erro da justiça foi também ter deixado ele viajar para Paraíba, para dizer que estava procurando Tainá lá numa festa, que isso era incabível. Ele viajou porque ele foi fazer alguma coisa. Hoje eu digo ou esconder o corpo ou tocar fogo. Ele é o culpado sim, até que me prova o contrário. Desde o sumiço da Tainá, Jussar e os amigos buscam todas as formas para conseguir provas que ajudem a encontrar o culpado. Laudos feitos pela Polícia Civil de Goiás mostram a presença de sangue nas roupas usadas pelo Valdezar, sem contar que testemunhas afirmam que o padrasto seria o autor do sumiço. Hoje, um ano e quatro meses depois, Jussar espera a justiça. Diz que a força da filha é o que tem ajudado a não desistir de buscar a verdade. Se fosse eu que tivesse desaparecido, ela não ia esperar não. Justiça, um ano e quatro meses eu desaparecida e ele ali andando, como se nada tivesse acontecido. É por ela, entendeu? E eu, como mãe, eu sei que os amigos choram, sentem saudade, muita gente, mas eu, como mãe dela, vou até o final. Sobre a demora em solucionar o caso, questionado pela família, o delegado informou que não se manifesta sobre o inquérito porque o caso está sob segredo de justiça. Em Ceilândia, alunos com dificuldade no aprendizado recebem reforço escolar de graça. A iniciativa é de um centro universitário particular da cidade e vem fazendo a diferença na vida dos estudantes. Veja só. O olhar atento é de quem tem sede de conhecimento. E é em salas coloridas como esta que cerca de 80 crianças participam do projeto Letramento Interventivo. A concentração é levada a sério dentro da sala de aula. Eu tinha alguma dificuldade nas trocas de letras, pois pela ajuda eu fui melhorando e tirando na tambor. A Ana Gabriela, de 9 anos, é uma das crianças atendidas. A pequena, que tem o sonho de ser modelo, antes de participar do projeto tinha dificuldades na escola. Mas há um mês essa realidade mudou. Não é mesmo, Ana? Eu ficava de recuperação, aí eu não entendi. Aí eu pedi para a professora me explicar, mas eu também não entendi. Aí agora, como eu estou aqui, eu estou entendendo muita coisa já. Tipo inglês. Ontem a tia me deu a nota. Aí inglês eu melhorei muito, porque antes eu tirava 5, 5,5. Agora o máximo era 8. Agora eu tirei 7,8. Desde 2016, o projeto de um centro universitário da capital acontece duas vezes por semana e oferece atendimento especializado a estudantes da rede pública de Ceilândia, que apresentam dificuldades. Atender as crianças com essa dificuldade na aprendizagem e na escrita e o nosso aluno levar esse conhecimento em forma de extensão de ensino para a transformação dessa comunidade. Os professores são estudantes de pedagogia. A partir do momento que você trabalha a dificuldade daquela criança e vê ela progredindo, é muito satisfatório para a gente também que está ensinando. O fato de você ensinar, você também aprende. Porque a partir do momento que você está ali trabalhando com aquela criança, você busca a vivência dela, você traz para o ensino, é muito gratificante também você aprender com isso. Veja a seguir, depois de ser solto, José Dirceu deve se apresentar a juiz Sérgio Moro em 5 dias. A gente volta já já.